Oi, como vocês podem perceber, sou uma artesã, mas as pessoas costumam me perguntar como que você fez um canal no YouTube? Como que faz o canal no YouTube? Como que faz o canal no YouTube? Estão sempre perguntando, você tem canal no YouTube? Tenho, aí o que fiz? Aprendi. Ah, então tá. Aí me perguntaram, poxa, ensina aí pra mim, então resolvi ensinar. Oi, você quer aprender a colocar, personalizar a arte do canal e ainda mudar a foto do seu ícone, o perfil no canal? Então, vem comigo. Meu nome é Sandra e você está no canal Aprendi, Vou Ensinar. Vem comigo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como personalizar o canal. Eu já coloquei essa foto aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei. Você, no outro vídeo anterior, você aprendeu a fazer um canal no YouTube, né? Agora você já tem o seu canal. Então, você vem aqui, nessa parte aqui, é a arte do canal. Aqui é o ícone do canal, tá? A foto do seu perfil. Essa parte grande é a arte do canal. E você pode tanto personalizar o canal, YouTube Studio, ou também pode clicar aqui nessa camerazinha. Quando você clica aqui, aí ele vai falar, a arte do canal, ou você faz o upload, você sobe fotos pra ele, como você entra aqui, né? Selecionar uma do computador, escolhe uma foto do computador. E lembrando que ela tem um tamanho recomendado. A arte do canal, 2.560 por 1.440, ou no máximo um arquivo de 6 MB. Então, ela tem esse tamanho. Quando você colocar, se o tamanho estiver pequeno ou grande, o YouTube mesmo vai explicar. Vou até fazer um teste aqui, ó, pra você ver. Se a arte estiver grande, né? Por exemplo, eu quero colocar isso aqui na arte do canal, abrir. Então, eu vou colocar isso, né? E aí vem a mensagem. A foto é muito pequena. Ela deve ter, no mínimo, tanto de largura por tanto de altura. Então, não dá pra caber aqui. Então, depois eu vou mostrar que tem um aplicativo que você pode entrar, né? Aqui pelo Google mesmo. E esse aplicativo, ele ensina, ele regula o tamanho da foto, tá? Mas isso é depois. Agora, então, não deu, né? Dispensar. Mas aí você pode vir aqui em suas fotos, que você tem mesmo aqui já, no computador, dentro do YouTube, né? Ou então em galeria, que é um conteúdo do próprio, da próprio YouTube, né? Do próprio Google. Aí você pode também escolher uma dessas artes aqui, pra você colocar lá, né? Escolher essa aqui bonitinha, tá? E selecionar. Aqui tá mostrando como ela vai aparecendo no computador, na televisão e no seu celular. Então, eu quero essa foto. Digamos que eu quero essa foto. Aí eu clico selecionar, salvando, e ela vai aparecer aqui. Essa é a nova arte do canal. Querendo outra, eu clico aqui novamente, no gostei dessa, vou na galeria. Aí escolho uma que combine melhor comigo. Gostei dessa, selecionar, está salvando uma outra arte do canal. O mesmo acontece aqui, nessa foto do perfil. Você pode clicar aqui, e aí você vai escolher a sua foto do perfil. Você vai editar, né? E aí vai aparecer alterar foto. Aí você coloca alterar. E vai perguntar qual a foto que você quer. E você vai selecionar uma do computador. Clica aqui, que vai aparecer de novo aquela opção lá do... Que tá, já salva no teu computador. E você escolhe uma delas e coloca. Mas aqui no caso, eu vou deixar do jeito que tá. Então, eu volto pra cá, né? Porque eu não quero mexer. E eu vou continuar do jeito que tá. A mesma foto mesmo, no meu canal. Então, é assim que se faz. É bem tranquilo, né? Você vem aqui nesse ícone de foto e altera. Você também pode vir personalizar canal, ou então, YouTube e estúdio. E é o mesmo processo lá. Ele vai perguntar pra você personalizar, né? E aqui tá, mostrando como você... Mostrando essa canetinha aqui. Você clicando na canetinha, né? Aí vai perguntar, editar a arte do canal? Aí você... Sim. Aí você clicando sim, você faz a mesma coisa. Vai abrir a mesma aba que abriu naquele momento. Que eu te mostrei pra vocês, tá? E agora? Aqui é pra editar link. E link externo. Link do seu site. Quando você clicar, aí vai abrir os links pra você editar. Mas depois eu mostro isso também no outro vídeo. E é assim que faz, tá? É desse jeito que a gente consegue fazer a edição da capa, né? Do ícone, da foto do perfil, pra colocar. E aqui agora pra você colocar, enviar um vídeo, né? E você clica aqui, envia um vídeo. Ou então você clica nessa câmera que tem um mais. Quando você clicar aqui, todos os vídeos que você tem no seu computador, você baixa pra cá. Enviar um vídeo. E você escolhe aqui. E vai entrar o seu primeiro vídeo no seu canal. E aí você escolhe na sua galeria do seu computador. Selecionar arquivos. Se você tem algum vídeo, ele vai entrar aí. Como eu não tenho nenhuma aqui ainda. É só mesmo um teste pra mostrar pra vocês. Eu não tenho ainda aqui nenhum vídeo, né? Aí eu não vou colocar. Tá? Então é assim, é bem simples. Vou fechar aqui de volta. Aqui também tem o enviar vídeo ou criar. Sempre esses ícones assim. Criar também vai acontecer a mesma coisa, né? E aí vai começar a entrar vídeo aqui. E é assim que faz o envio de vídeo. Bom, é desse jeito. Então eu expliquei pra você como que muda a foto. Se você quiser alterar. Como que muda a arte do canal. E é desse jeito. Tá bom? Então espero que eu tenha ajudado você a fazer o seu canal. E a editar a arte do canal. Tchau.